Oi gente, ó, pão duro. Hoje eu vou ensinar a vocês... Gente, este pão é de dois dias atrás, ó, ele tá duro. Eu vou ensinar a vocês como amolecer o pão e ficar como se fosse novinho. Então, pão, um copo de água, levar ao micro-ondas por 30 segundos. 30 segundos depois, ó, molinho o pão. Olha isso. Fofinho, gostoso, pronto pra comer. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. Querem mais dicas? Só me que eu tô dando like, se inscrever no canal pra não perder as próximas dicas. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri